Ah, então, vambora, vambora. Ah, você viu essa aranha, Carlos. Você está de frente pra ela. Ah! Aranha aqui, meu! Ah! Ah! Aranha onde? Cacete, meu! Eu quero tentar jogar o colchão, tipo, pra baixo. Tá, na hora... Você quer só soltar o colchão? Isso. Tá, você solta o colchão, ela anda muito rápido. Ela consegue andar muito rápido. Tchau, tchau.